Você colocou, James, a questão da tele-enfermagem, que ela veio numa evolução para atender uma deficiência ou um espaço não preenchido, uma lacuna na saúde, né? E a pandemia foi o maior desencadeador desse processo. Olhando desse prisma, como você imagina daqui a cinco anos a enfermagem? O que você vê ou prevê como sendo a enfermagem daqui a cinco anos? Imaginando que em seis meses a gente evoluiu aí décadas. Daqui a cinco anos, qual que é a expectativa? Nessa nova ótica do cuidar, nessa nova ótica da sociedade, eu vejo que a enfermagem tem um papel fundamental. Vou usar a pandemia como o principal veículo de comunicação para essa sua pergunta. Quando começou lá em 2020, né? 2019, a gente começou a ouvir falar que estava vindo algo. Em 2020, realmente veio a OMS, decretou a pandemia no mundo e os profissionais foram chamados. A enfermagem foi a mola motriz de todo esse movimento da saúde. Eu sempre digo, nas minhas entrevistas aqui na condução do Conselho Regional de Enfermagem, que para a enfermagem não existiu fase vermelha. Nós estivemos o tempo inteiro à frente do cuidado. Mas para a enfermagem não existe fase vermelha há muito tempo, porque a enfermagem é protagonista do cuidado. A enfermagem é protagonista deste processo de saúde. Então, eu vejo com muito bons olhos que nós vamos continuar sendo os líderes deste processo. É claro, a sociedade não vê ainda dessa forma, né? A enfermagem mostrou à sociedade a importância de um profissional de enfermagem hoje na assistência à saúde. Não se faz saúde sem profissional de enfermagem. Se nós hoje fechássemos as unidades de saúde e tirássemos os profissionais de enfermagem, o cuidado deixaria de existir. Isso eu não estou falando da importância do... deixando de falar da importância do médico, do fisioterapeuta, mas nós somos os profissionais que fomos formados para estar 24 horas pela lei. Então, é essa diferença que faz todo... traz toda a importância, né? E a pandemia mostrou isso. A sociedade reconheceu a enfermagem como este papel. Algo que nós já buscávamos há bastante tempo. Só para vocês terem ideia, 2020 ia ser o ano da enfermagem. As organizações internacionais diziam que 2020 era o ano da enfermagem, o ano da valorização, só que 2020 veio a pandemia e não esteve a celebração de tudo que se programava. Mas, graças a Deus, veio um vírus de menos de 5 microns e mudou a sociedade, deu um tapa na cara da sociedade e nos trouxe a esse protagonismo. A enfermagem hoje é protagonista do cuidado. A enfermagem hoje é protagonista da saúde. A enfermagem hoje é a profissão que faz a diferença na saúde. Fizemos isso no cuidado ao paciente crítico. Estamos fazendo isso hoje no ramo da imunização. Não estou aqui defendendo o partido A e B, político A e B, mas vejam, no atual cenário de saúde, nós, brasileiros, ficamos meses sem ministro da saúde. Não temos uma política clara de imunização, porque a política ou a politicagem tomou o papel, o protagonismo, daqueles que sempre fizeram, que foram enfermeiros, que desenvolveram os programas nacionais de imunização e que deram muito certo. Então, hoje, é algo muito importante para o profissional de enfermagem. Ter essa consciência de que a enfermagem, ela estará à frente, me leva a dizer a todos que estarão nos ouvindo e daqueles que poderão ainda vir a nos assistir, que o vitimismo não faz parte deste cenário. O profissional de enfermagem não é vítima do sistema. Nós precisamos mudar a perspectiva de olhar para as situações ou para as mazelas que a sociedade nos traz. Para ter uma ideia, hoje nós lutamos há 20 anos para a aprovação do nosso piso salarial da enfermagem. Na noite de ontem, o deputado Arthur Lira se reuniu junto com os representantes da enfermagem e disse que hoje vai colocar no colégio de líderes para ser pautado e para ser discutido, para levar à Câmara. Uma das profissões tão importantes não tem um piso salarial. Certamente, questões como essa mostram a falta de valorização na visão dos outros. E por isso que eu digo, se nós queremos valorização, se nós queremos empoderamento, isso tem que nascer dos profissionais de enfermagem. Nós temos que olhar com brilhantismo e saber que nós somos importantes. É este processo evolutivo que a enfermagem precisa ter. Acima de tudo que nós discutimos aqui, eu deixo como lição para casa e de reflexão, o seu papel. Qual é a sua responsabilidade em toda desordem que existe? Sigmund Freud, que eu falei, é baseado em uma frase de Sigmund Freud, e ele já dizia isso. Qual é o seu papel? Qual é a sua importância? Qual é a sua responsabilidade em toda desordem que existe? Você precisa ser um ator dessa mudança. Então, profissional de enfermagem, hoje, enquanto representante do Corém em São Paulo, o maior conselho de classe da América Latina, eu digo para cada um daqueles que vão me assistir, a enfermagem não é vítima, a enfermagem é protagonista. Assuma o seu papel, faça a diferença e transforme cada vez mais a sua profissão, porque o brilhantismo ainda é nosso.